Pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui para o nosso canal. Eu sou Dilaene e hoje vou compartilhar com vocês aqui uma forma muito fácil de plantar alho. A forma que eu planto aqui dá muito certo e que desenvolve bem rápido. Mas antes já quero pedir a você que está assistindo o vídeo aí, que deixe o seu joinha aí no vídeo para poder me ajudar aí, pessoal. O seu joinha no vídeo é muito importante aqui para a gente. E você que não é inscrito, eu te convido a inscrever no canal e também fazer parte aqui da nossa família. E agradeço aí a cada um de vocês que está chegando agora. E meu, muito obrigada a você que já me acompanha há muito tempo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E aí hoje eu vou mostrar para vocês que eu tenho uma forma de plantar alho aqui que o alho rapidinho desenvolve e que anda muito rápido. Eu mostrei em um vídeo anterior, vou deixar o link do vídeo que eu mostrei para vocês, eu plantando cebolinha de cabeça. É da mesma forma que eu planto a cebolinha de cabeça, nós vamos plantar o alho. Eu vou mostrar para vocês como desenvolve rápido. No vídeo da cebolinha, teve um amigo que comentou, né, por que que eu não planto a semente ao invés de plantar a cebola. Gente, eu acho que plantando assim a cebola, ela desenvolve mais rápido. Então, por isso que eu gosto de plantar dessa forma. Eu vou falar a verdade, gente. Eu não tenho muita prática em plantar cebola e alho por semente. Eu planto, nasce tudo bem, só que assim, ela nasce muito fininha. E eu tenho dificuldade para fazer ela engrossar ali. Muitas das vezes eu perco as mudinhas novas ainda antes de engrossar. Então, por esse motivo, eu prefiro plantar a cebola e o alho. Assim, a cebola eu plantar a cabeça e o alho eu plantar o dente. Inclusive, ontem, pessoal, eu fui lá, arranquei minha cebolinha sempre verde. Como eu falei para vocês, esse ano eu plantei a minha horta bem pequena. Fui lá, arranquei. Eu doei umas mudas para uma amiga minha aqui. E ficou muita muda. Ontem à noite eu não gravei, não, porque eu aproveitei que eu estava tranquila aqui. E minha iluminação à noite não é muito boa para gravar. E o que eu fiz? Retirei todas as folhinhas e limpei todas. Já deixei no jeito de replantar. Por quê? Minha cebola, gente, estava assim, ó. Um pé só estava muito tumultuada. Estava desse jeito aqui, ó. Muito tumultuada. O que eu fiz? Eu fui lá, cortei a cebola, limpei e dividi. Porque estava muito junta, então não estava desenvolvendo bem. Essa cebola aqui não forma cabeça. Essa aqui é só para a folha mesmo, né? É a sempre verde. Assim, aqui na nossa região a gente conhece ela como sempre verde. E a outra que forma a cabeça, né? Eu vou aproveitar também já para plantar. Meu pedaço de cebola esse ano é bem pequeno. Mas essa quantidade aqui eu não dou conta de usar, porque rende muito. E o alho, gente. A forma que eu vou falar para vocês que eu planto aqui, é essa aqui, ó. Eu pego essa cabeça de alho aqui e pego uma vasilhinha. Vou mostrar para vocês aqui agora. Pego uma vasilhinha, pego ela, coloco aqui e coloco água. De jeito que vai estar tampando aqui, essa raiz dela aqui. Com poucos dias, essa raiz aqui, ó. Vai estar toda grandona, uma cor da unha. Estava mexendo alto. Essa raiz aqui cresce e começa a soltar broto. Se você colocar ela assim, vai dar certo também. Mas aí você pode vir aqui em cima, ó. Fazer isso aqui, ó. Ó, pode, pode ver aí, ó. Que já tem as pontinhas aqui do olho, né? Da brotação. Se você pegar ela aqui e já plantar, ela vai nascer também. Mas você colocando ela dentro da água, gente, com dois dias. A minha aqui está com três porque era para eu implantar ontem. E aí acabou que ontem não deu para eu implantar. E eu vou mostrar para vocês como é que está. Olha aqui. Três dias dentro da água. Então, essa aqui, ó. Eu fiz dessa mesma forma que eu mostrei para vocês aqui, ó. Está vendo? Coloquei aqui dentro da água. E eu vou explicar para vocês. Por que que uma está pequenininha e as outras já estão grandes. Eu vou falar para vocês aqui agora. Olha, isso aqui só foi um dente. Se você não quiser colocar também a cabeça assim. Só que assim toma menos espaço, né? Coloca assim, ó. Deixa eu virar para vocês. Coloca a água dentro da vasilha. E coloca elas dentro. Só com a raizinha dentro da água. Então, gente, o segredo é isso aqui, ó. Está vendo? Aí eu vou contar para vocês por que que esse aqui está pequenininho e esse está maior. O que que eu fiz? O meu espaço lá na horta estava bem pequenininho. Eu fui e coloquei uma cabeça de alho, né? Para poder brotar para eu plantar. Só que no outro dia já começou a amanhecer cheio de olhinho. Falei, sabe de uma? Vou colocar mais outra. Eu vim e coloquei essa aqui. E aí depois eu falei, sabe de uma, gente? Eu vou aproveitar a oportunidade e já vou colocar mais. Aí essas daqui eu fui e coloquei depois. Então, essas aqui desenvolveu mais porque tem mais dias que está na água. Então, vai ficar assim. E aqui, ó. Você não vai chegar lá e plantar desse jeito. O que que eu faço? Eu faço isso aqui, ó. Vou dividir elas para poder plantar isso aqui, as mudinhas. Tá vendo, ó. Eu vou dividindo aqui. Então, por isso que rende muito. Porque cada dente de alho desse aqui vai ser uma muda. E desenvolve bem rápido. Tá vendo? Isso aqui, ó. No jeito de plantar. Então, eu já expliquei para vocês porque eu não planto muito aqui com o semente. Não tem assim aquela... Eu acho que é uma técnica, né? Eu até planto, nasce certinho, mas demora demais para engrossar e acaba que eu fico sem paciência. E aqui a muda, ela já brota, já é uma muda bem viçosa, né? Vocês podem ver que esse broto aqui, ó. Já sai muito bonito. E a outra lá, quando eu planto, demora um pouco para poder engrossar. Aí eu acho que a paciência é pouca. Mas se você tiver aí uma dica para mim, me falar aí como é que eu posso fazer para poder engrossar ela de uma forma mais fácil e mais rápido. Deixe aí nos comentários que eu vou sim acatar a dica de vocês. E depois eu vou estar plantando e mostrando para vocês se eu conseguir plantar para o semente e ter um bom resultado. Eu vou plantar só essas que já está com brotinho aqui maior. Ó, essas aqui que estão com brotinho menor, é igual eu falei, vai ficar um pouquinho para trás, mas não tem problema não. Eu não ia plantar e de repente eu resolvi plantar e fui colocando aos poucos, né? Se eu tivesse colocado tudo no mesmo dia, estava tudo desse tamanho aqui. Aí nós vamos lá na alfa para poder plantar. Eu vou colocar o alho aqui por cima e levar, mas não tem nenhum problema não, que eu consigo separar aqui o alho da cebola. E os canteiros lá já está tudo preparado. Ontem à tarde eu já fui lá, coloquei o esterco curtido, preparei certinho. Está no jeito aí de receber a cebola e nós vamos lá plantar. E eu quero mandar também hoje, pessoal, um abraço aqui para a Sandra. A Sandra é uma seguidora, ela mora aqui no Projeto Jaiba. Está sempre assistindo os vídeos, deixando os comentários. Tá bom, Sandra? Um abraço aí apertado para você, seus filhinhos, né? É o Giovanni, a Anne e também, se eu não me engano, é a Emily, a bebezinha dela. Se eu não me engano, é a Emily. Se não for, da próxima eu vou estar corrigindo. Um abraço aí também para o seu esposo, o Jean. Deus abençoe vocês, muito obrigada por sempre assistir os vídeos e deixar aqui o comentário, tá bom? E meu abraço também a cada um de vocês que está sempre assistindo o vídeo, que deixa os comentários. Você que assiste o vídeo, mas que não tem hábito de comentar, tá? Deus abençoe vocês, muito. Vamos lá, então, plantar nossa cebola e o nosso alho. Vamos começar, então, aqui plantando nosso alho. Como vocês podem ver, eu já preparei o canteiro, coloquei esterco. Vou plantar esses primeiros, esses maiores. Está vendo? Assim, ó. Só chegar, fazer um buraquinho aqui no chão e colocar. Dá um espacinho, gente, de uma para o outro, de uma muda para a outra, porque como o alho forma a cabeça, a gente tem que dar um espaço para poder, quando formar a cabeça, um não atrapalhar a outra. Só isso aqui, ó. É bem rapidinho, a gente planta. E depois eu vou mostrar para vocês aqui que eu já tenho um outro plantado aqui. Eu plantei aqui, ó. Acho que já tem um mês já que eu plantei esse outro. Porém, foi uma quantidade bem pouquinha que eu plantei, mas está bem bonito já também. Aí, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou plantar aqui e volto mostrando para vocês como é que ficou. Então, aqui, pessoal, eu já plantei aqui, ó. E depois eu volto atualizando vocês como é que está o nosso alho. Eu vou mostrar aqui na frente. Vamos ver o que eu plantei dessa forma. Olha como está grandão já, ó. Está bem grande, ó. Isso aqui foi plantado assim também. Vou plantear aqui. Quando eu plantei esse aqui, eu estava sem espaço. Aí, eu plantei essa carreira aqui, ó. E já está bem bonita aqui, ó. Bem grandão, ó. Rapidinho, engrossa as folhas, né. Na verdade, já... Ele já brota com as folhas bem grossas, né. Vocês podem ver aqui, ó. O broto dele já sai bem grosso já a folha. Por isso que eu gosto de plantar desse jeito. Porque eu acho que desenvolve bem mais rápido. Agora, eu vou plantar aqui a cebolinha sempre verde e mostro para vocês. E já está preparado também, pessoal. Foi onde que eu tirei. Elas estavam plantadas aqui. Eu retirei. Fiz a limpeza delas. Dividi as mudas. E agora, eu vou replantar de novo aqui a cebolinha. Essa aqui é bastante. Eu vou mostrar para vocês também que é rapidinho para plantar. Ó. Isso aqui, gente, são três mudas. Pode dividir aqui que dá três mudas. Só que o meu espaço é pouco. Esse aqui eu vou deixar desse jeito. Só lembrando para vocês que essa cebola aqui ela não forma cabeça. Só as folhas mesmo. Então, é a famosa cebolinha sempre verde. Se vocês aí na sua região conhecem por um outro nome vocês deixam aí no comentário. Aqui a gente chama essa cebola de cebola sempre verde. Só para a folha mesmo. E rende demais. Uma muda igual ontem eu ranquei e dividi dessa quantidade. Aqui mais um tempo eu venho aqui consigo dobrar essa quantidade de muda. Ela rende muito rápido essa cebola. Aqui na minha região as pessoas costumam ter ela para vender o cheiro verde. A gente fala o moio de cebolinha com coentro. aí vai retirando suas folhas e vende suas folhas e vai deixando o pé para poder sempre ter as folhinhas para vender. No ano passado nós vendemos bastante aqui cheiro verde. Nós plantamos bastante coentro e bastante cebolinha. No ano passado eu tinha três canteiros bem grandes dessa cebola e eu vendia vendia na feira vendia também entregava em alguns comércios só que esse ano não deu para a gente plantar para vender porque eu estava com a minha perna engessada então não tinha como eu cuidar de horta para poder plantar uma quantidade grande para vender. Então eu demorei um pouquinho de plantar a horta e plantei só para o consumo mesmo. A gente fala assim mas de qualquer forma a horta ela rende bastante por mais que eu plantei para o consumo mas se chega alguém querendo comprar cebola coentro ou muda sempre a gente vai ter porque ela rende muito então por mais que a gente planta pouco mas multiplica muito muito mesmo então a fartura da roça é essa porque um pé de cebola que eu planto eu consigo dele ali comer vender doar multiplica muito muito mesmo muitas das vezes a gente nem vende mas só de ter a fartura em casa para a gente já está muito bom e depois eu vou vir mostrar para vocês como vai ter essa cebolinha e ela dá uma parada quando ela está muito cheia muito entorcerada o desenvolvimento dela fica bem lento aí como eu vim aqui fiz essa limpeza nela e estou replantando ela desenvolve bem mais rápido vou ter que embolar um tiquinho aqui gente porque meu espaço está bem pouco o que que eu faço daqui uns dias meu repolho já vai estar no ponto de retirar as cabeças aí eu vou retirar no lugar que estava plantado o repolho eu vou expandir essa cebolinha para lá eu pego e limpo ela novamente divido ela as torceirinhas e vou plantar mais mudas aí dá para sempre multiplicar prontinho vou mostrar para vocês como é que ficou então pessoal não tem muita lenga lenga não é só isso aqui mesmo já fiou ela aí na terra eu já preparei o canteiro já com bastante esterco agora é só aguardar o desenvolvimento e como eu falei para vocês quando eu retirar que seja ou essa peperraba e a cenoura ou que eu retirar lá o repolho aí eu faço mais muda e levo para lá para poder render mais um espaço aqui que está ela e olha como que está aqui os tomates não teve ataque de bicho nenhum tem vezes que tem uns bichinhos que atacam dessa vez os tomates aqui não atacou não dessa vez o os besouros que atacou foi a foi o repolho furou as folhas mas já está tudo ok assim ali eu plantei mais cenoura já está nascendo porque quando essa linha aqui acabar aquela lá já está chegando então eu sempre faço assim olha a cebolinha aqui como é que está essa aqui pessoal é a de cabeça e foi plantada igual eu plantei o alho e aqui quando a gente vai molhando vai a terra saindo do pé dela mas eu sempre estou aqui chegando a terra no pé da cebolinha bom o vídeo de hoje é isso espero que vocês tenham gostado não esqueça de deixar o joinha no vídeo até o próximo vídeo tchau pessoal tchau 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 Obrigado.